Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos ótimos, graças a Deus. Estamos bem melhor. Solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui, ó, preparando meu cafezinho, um biscoitinho aqui. E resolvi começar este vídeo aqui pra vocês, tá bom? É, a Ana Sofia está lá no berço. Estou vendo ela daqui, certo? E é isso, eu vou resolver hoje gravar um vlog pra vocês, né, como é que vai ser o meu dia. Eu estou aqui com a manteiguinha, vou passar na minha bolacha. Porque quem não gosta de manteiga na bolacha, bolacha na manteiga, diga aí, por favor, porque... Eu não sei, não, acho que não existe nenhuma pessoa pra não gostar, não. Porque é muito bom, Júnior. Muito bom, Júnior. Meus amores, deixa eu contar aqui pra vocês, né, o que que vem acontecendo aí comigo, né, com a Ana Sofia, principalmente. Eu não mostrei lá no Instagram, nem nada. E, assim, eu fiz uma live aqui essa semana. Fiz segunda-feira, terça, terça-feira, hoje é quinta. Desculpa esse meu rosto, essa cara, que eu acordei agora, meu gente. Mas, enfim. Eu fiz uma live falando aí que a Ana Sofia estava dodóizinha, que eu não estava conseguindo gravar vídeo e etc. Muito bem. A Ana Sofia piorou um pouquinho depois daquela live. Eu fiz a live na terça-feira. Foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, no caso foi ontem, aí eu tive que levar ela no médico. Eu quase levei ela no médico na quinta à noite. Porque o primeiro, o que é que Sofia tinha e tem ainda, ela estava melhorando aos pouquinhos. Eu estou olhando ali para ela. Sofia desencadeou a diarreia, aí depois virou desenteria. Aí depois começou a aparecer febre nela. E eu estava medicando aqui com o remédio que eu já tinha, que eu sempre medicava ela quando ela tinha febre, né? Aí eu estava medicando, aí a febre passava quando eu dava o remédio. Quando o efeito do remédio, as horas lá do remédio passava, a febre voltava de novo. E ela fazendo cocô de instante, instante, tipo assim. De hora em hora, ela estava fazendo cocô, sabe? De hora em hora, de 30 em 30 minutos. Não era aquele monte de cocô, sabe, minha gente? Mas estava fazendo direto, né? Era pouco, mas estava direto ali fazendo. Aí eu fiquei pensando, não é por causa do dente. Aí fiquei tomando cuidado, né? Dando água. Aí levei, eu tinha levado ela na segunda-feira. Aí eu falei para a enfermeira, né? Que ela estava com isso, né? Aí a enfermeira passou o soro. Aquele soro tradicional mesmo. Para me dar ela. Aí eu dei, a primeira vez eu coloquei na chuquinha dela, dei. Coloquei bem minha chuquinha. E ela tomou todinho, minha gente, todinho. Aí quando foi, com mais ou menos uma meia hora de novo. Aí eu fui oferecer para ela. Novamente o soro, ela não quis. Minha gente, sabe o que é não querer? Minha rainha da rapaz. Não quis de jeito nenhum. Eu dava num copo, ela não queria. Eu dava numa colher, ela não queria. Eu dava numa madeira, ela não queria. Então, toda vez que ela só sentiu o cheiro do soro. Porque ele era de sabor de uva. Ela já rejeitava, já queria. Ela tá olhando eu falando aqui com vocês. Ela já queria vomitar, né? E pelo fato dela já não tá... Que ela já começou assim, a ficar sem querer comer. Não tava querendo comidinha de panela. A única frutinha que ela tava querendo comer ainda, deu bem pouquinho, era banana. Aí pronto. Só tava comendo banana e peito. Depois que eu dei o soro a ela, Minha gente, Sofia, eu não queria nem água. Quando eu ia dar água a ela, ela pensava que já era o soro que eu tava dando. Deu um mau trabalho. Ó. Coloquei água até nesse copinho dela aqui, ó. Pra ela tomar. E deu um mau trabalho pra ela tomar aqui, viu? Foi puxado. Aí, enfim, aí... Hoje é quinta e ontem, na quarta-feira, meio-dia, eu levei ela no médico. Ele passou uns remédios lá pra ela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vou terminar de tomar meu cafezinho aqui, tá bom? Eu acho que eu falei assim por cima pra vocês o que aconteceu com ela. Eu tô achando ela um pouco melhor. A última vez que eu dei remédio pra febre, a Sofia, foi ontem, três e meia da manhã. E hoje já é outro dia, mais de vinte e quatro horas, que eu não tô dando medicação de febre, porque não voltou. Então, eu acho desnecessário eu ficar dando remédio pra febre, sem ela tá febre, entendeu? Pronto. Aí eu deixei, não tô dando remédio de febre, mas tá aqui o remedinho da febre dela. O médico passou um monte de remédio, eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou tomar o meu café, tá bom? Já já eu volto e mostro pra vocês que ela tá melhor. Eu tô achando ela melhorzinha, tá diminuindo aí a quantidade de cocô, de vezes que ela tá fazendo. Graças a Deus, minha gente, que eu tava tão preocupada, mas tão preocupada que meu padre disse isso. Vou tomar meu café aqui, ó. Eu nem comecei, tá vendo? Falando aqui com vocês. Sim, tem pessoas que falam Ah, meu Deus, eu tô mandando um copo de café que ela toma com leite. Minha gente, é assim, eu tomo, vocês tão vendo aqui, eu tomando esse copo de café com leite aqui. Tomei esse copo de café com leite aqui, eu só vou ter fome pra comer alguma coisa de 11 pra 12 horas pra lá. De 11 horas pra cá não me dá fome, eu cuido aqui na casa, eu não ligo, porque é mais água, né, minha gente? Aí eu como um bolachinho assim. E é isso. Eu vou parar de falar, tomo meu café aqui, vou mostrar os remedinhos, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer hoje, tá bom? Prontinho, minha gente, café tomado e com sucesso. Agora, vou mostrar as coisas pra vocês. Olha que lindinha aqui, a gente comprou ontem. Não é linda, minha gente? A gente passou lá no mercado, quando a gente passou a Sofia no médico, pra fazer umas compras, né, sabe? Tava precisando aqui pra casa. Aí a Tita viu, aí ele comprou. Ai, que bonitinho, pra colocar no quarto, pra nós dormir. Aí, que fofo. Aí eu deixei ligado aqui pra poder Sofia brincar. Mas enfim, eu vou essa medida... Olha, ai, tô tão medo por que isso aqui. Deixa eu apagar ele aqui. Ai, meu parecido. Ai, meu Deus, que medo. Pronto, acendi a luz. Vou mostrar aqui pra vocês os remedinhos, tá bom? Que eu comprei pra Sofia ontem, o médico passou. Na minha vida. Ela tá aqui, eu não queria mostrar ela não, mas vou mostrar só um pouquinho. Aqui é o meu jeito, me beijinho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Na vida minha, eu tinha mutato, meu amor, mamãe, que tá tudo bem. Amor, gente, é tanto remédio, você nem imagina. Tô juntando aqui. Oi, amor. Deixa eu pegar essa daqui, que é afirmadinha. primeiro eu vou virar a câmera pra ficar melhor pra vocês verem, tá bom? Pronto, minha gente, ó, ele passou esse soro aqui, ó, pra ela. Eu fui dar, a ela ontem, ela não quis, eu vou ter que dar pulso, eu acho, né? Ele passou esse daqui, que é o Florax, ó, isso aqui, ó, aí eu tô dando a ela de 12 em 12 horas, ele é assim, minha gente, ó, vem um monte de bichinho desse, tá vendo? Aí eu tenho que dar ela um desse todinho, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tirar aqui da caixa 1, virar o lado, porque eu sou esquina, ó, vem um monte, ó, aí cada vez que eu for dar ela, eu tenho que dar um frasquinho desse todo, tá vendo? Aí esse aqui é o Florax, que ele passou, esse Paracetamol aqui, ó, que é infantil, ele ia passar outro, tá, que era pra febre, aí eu comentei com ele que eu tava dando esse aqui a ela, aí ele pegou e disse, ah, então, continue dando, Paracetamol que você tem em casa, tá, infantil, e vou tirar, aí ele tirou o outro que ele colocou, como é o nome do outro, deixa eu pegar aqui a receita pra vocês, peguei aqui a receita, minha gente, ó, isso aqui é a extensão que eu coloquei pra carregar meu celular, por isso que tá aqui, tá aqui nessa sacolinha, deixa eu tirar aqui, ó, mamãe, tá bonita, tá me batendo bem cá, deixa eu ver o nome do outro remédio, que era pra febre, que ela acabou tirando, ó, era, ai meu Deus, eu não sei não esse nome não, como é o nome, meu Deus, que ela até riscou aqui, não, eu não sei não, mas não, mas é bem facinho, é o que o médico passa muito, minha gente, eu não sei mais não, aqui ó, um monte de remédio, aí passou esse outro aqui, que ele é tipo um xarope, um xaropinho, que pra mim tá dando também de 12 em 12 horas, aqui ó, aí eu dei ontem, aí já dei hoje, mudei um pouquinho o horário dele, porque o horário que eu dei ontem, pro horário que eu ia ter que dar novamente, ia ficar muito ruim, pra eu ter que tá acordando ela, aí ó, aí vem com esse copinho aqui, tá até aqui, porque eu dei na estampa ela, é seis e pouco da manhã, tô dando seis horas, certo? esse daqui também, tem de 12 em 12 horas, eu dei de seis horas da noite, aí já até pôr o dado nulo, aí ele passou também, essa pomada aqui ó, porque Sofia ficou muito assada, eu acho que eu tinha falado aqui já, que Sofia nunca, nunca, nunca assou o bumbuzinho dela, agora dessa vez assou, agora assou com vontade, minha gente, do jeito que já tava começando a ferir o bumbum, e é porque, toda vez que ela fazia o cocôzinho, imediatamente eu já ia e trocava, a fraldinha dela, sabe? Tanto que, quando eu vi que tava assando muito, eu passei a colocar a fralda, e entre a fralda e o bumbuzinho dela, eu colocava um pano, pra não prejudicar tanto na ela, aí passou essa pomada, que é isso aqui ó, e eu comecei a usar elion nessa pomada ontem, a tarde, umas 4 horas da tarde, foi que eu comecei a utilizar essa pomada em Sofia, e eu posso dizer a vocês, que 80% da assadura dela, sarou, é porque eu não posso mostrar pra vocês, mas minha gente, é milagrosa essa pomada, porque eu tenho essa, que eu tô usando nela, ó, essa aqui, e a outra, essa aqui também, ó, nenhuma dessas aqui, eu pude usar nela, essa daqui, eu colocava, ela chorava muito, aí eu fui olhar aqui, ó, atrás, e disse, e disse que é coisada, minha gente, ela, que ela não é pra assadura, ela é só pra prevenir, aí eu tive que comprar essa daqui, que era pro tratamento, mas enfim, então passou esse remédio, isso aqui, pra misturar, que é tanto remédio, que eu tô falando doida, aí passou isso aqui, tá bom, isso aqui, um, dois, três, que é o soro, quatro, e cinco, que é esse outro aqui, ela tá tomando cinco remédios, assim, tomando mesmo, ela tá tomando, de imediato, ela tá tomando dois, que é esse aqui, e esse aqui, esse aqui eu passo no bumbum dela, e esse aqui ela não quis, mas eu vou tentar ver se eu dou a ela, puço hoje, esse daqui eu só vou dar se ela tiver febre, ela não teve mais febre, mas enfim, é esse aqui o coquetel de remédio, faz parte, mas vai ficar boa, ela tá bem melhor, então é isso minha gente, eu agora vou ver se eu arrumo esse rosto aqui, essa cara minha, passar alguma coisa, arrumo esse cabelo, pra eu gravar outro vídeo pra vocês, daqui a pouco eu volto mais com o vlog, né filha, e tô aqui brincando, minha gente, eu já tá dando a hora, já de eu dar outro remédio, que é esse aqui a ela, esse, esse é uma briga, eu não vou nem gravar pra vocês não, minha gente, tô dando remédio a ela não, né, eu tenho umas coisinhas pra mostrar a ela, que ela, a ela pia, pra mostrar a vocês que ela ganhou, talvez eu mostre nesse vlog, tá, que vem lá dos fazeres do norte, umas coisinhas pra ela, minha sogra viajou pra lá e trouxe, mas enfim, eu vou dar uma pausa aqui no vlog, tá bom? No vlog não, na falação, porque eu não tô mostrando nada, só tô falando, 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 né, mas é alguma coisa, né, eu vou aqui me organizar pra eu gravar outro vídeo pra vocês, que é o que eu vou postar hoje pra vocês, esse vlog vocês vão postar amanhã, mas enfim, daqui a pouco eu volto, tá, aí, minha gente, assim, porque eu tava dando uma massa fiel, eu tirei, ó, mas enfim, ela dormiu, eu dei o sorinho a pulsa a ela, né, aí ela tá aqui dormindo, aí eu vou mostrar pra vocês as comprensas que eu fiz ontem, quando eu fui levar ela no médico, porque eu passei ela no médico, aí desci na rua, e aproveitei já que eu tava lá, né, e fiz umas comprensas, umas coisinhas que estavam faltando aqui em casa, e vou mostrar pra vocês, eu comprei coisa assim de comida, que tava faltando, e comprei também fralda e toalha umedecida, que como ela tá fazendo muito cocôzinho, tá gastando bastante, aí eu comprei, porque já tá acabando, né, pra ela não ficar sem, falando baixo, porque ela tá dormindo agora, tá certo? Vou virar aqui a câmera, pra mostrar pra vocês as coisinhas. Prontinho, meus amores, tá aqui as comprinhas, tá certo? Vou começar mostrando as coisinhas de comida, tá bom? Eu comprei esse pacote aqui, de bolacha, eu queria encarar aqui, tá? Já tá aberta já, ó, já foi tirada dois, Tita comeu e levou pro serviço, e o outro eu coloquei aqui dentro, ó, comi, coloquei o restante aqui, comprei um macarrão desse, que aqui só tinha um pacote e meio, aí eu comprei esse aqui, enquanto eu não faço a feira. Comprei também, esse docinho aqui, pra lanchar, não é mais pra Tita, eu nem gosto de comer, ele comprou pra ele só. Aí comprei um sazão, que tinha acabado o sazão daqui, só tem caldo de galinha, aí eu gosto mais do sazão. Comprei um leite em pó, tá? Que tá só em embalagem, porque o leite eu coloquei aqui, tá? Aí eu comprei esse leite aqui, e sempre eu compro desse, minha gente, esse camponesa. Minha gente, comprei um café também, porque meu café foi a rapa, toda ontem, aí ele não tem que comprar café, porque sem café não dá, né? Comprei também, minha garganta continua ruim, comprei essa bolacha aqui, ó, Tita achou ela bonitinha, disse, não, vou comprar, que é gostoso, aqui é bom. Aí ele comprou pra ele, esse biscoito aqui, foi bem barato, foi um e pouco. Aí pronto, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra Ana Sofia. comprei esse lenço umedecido, eu nunca comprei desse daqui, tá bom? Mas eu achei ele lá, e me interessei pra testar, né? Já que eu tô nessa onda de estar testando produtos novos pra ela. O celular parou de gravar, minha gente, mas como eu tava falando a vocês, né? Aí eu vou usar, e vou trazer a resenha, tá bom? Contando se eu gostei ou não, como ela é, mostrar também como a toalhinha é, dizer se eu indico pra vocês ou não, certo? Aí eu comprei essa fralda aqui, ó, eu comprei essa aqui da Mama e Pouco também pra testar, eu tô usando, eu já usei da Azul, né? Que foi a que eu fiz a resenha pra vocês, que foi essa daqui, né? essa daqui, que ela é pra noite, ela é indicada mais pra noite, essa fraldinha aqui da Mama e Pouco, aí eu comprei essa, que ela é dia e noite, ó, certo? Aí eu vou testar ela, já vou testar não, já tô usando, já tá até aberta aqui, e eu já tenho uma coisinha, né, pra me falar dela, mas eu não vou falar aqui neste vídeo, porque eu vou falar na resenha da própria, tá certo? Ela é muito parecida, minha gente, com a outra, só posso dizer isso a vocês, mas tem umas coisinhas diferentes, né? Mas ela é dia e noite, e ela foi vinte real e uns quebradinhos, ó, vinte e pouco, tá bom? E é isso, essas foram as compras que eu fiz ontem, é, lá no, no mercadinho, depois que eu passei seu fio no médico, Então é isso, minha gente, eu tô meio assim, meio cabisbaixo, porque eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu, né, esse, hoje, né, hoje de manhã, meu celular tá gravando, ah, que raiva, memória pouca, fiquei até cem anos, mas sim, pra gravar o vídeo, acho que eu não vou nem gravar muita coisa hoje, porque eu fiquei meio triste, sabe, com o que aconteceu, que foi, é, assassinar um médico muito bom aqui, do, das redondezas, quem é daqui já conhece, sabe quem é, né, eu não vou dizer o nome dele, porque não me, não vem ao caso eu falar, né, tá mostrando, falando desse tipo de coisa, mas, quem tiver assistindo o vídeo, vai saber do que eu tô falando, é, complicado, eu fiquei muito triste, porque esse médico foi o que fez o parto de Ana Sofia, né, fez minha cesárea, aí, eu fiquei meio assim, tô meio mexida, né, acho que eu não vou nem gravar mais nada do vlog hoje, já gravei bastante coisa, né, mas, eu fiz aqui, ó, coloquei aqui no fogo, fiz um macarrãozinho pra me comer com ovo, e vai ser isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque também meu celular já tá com a memória cheia, e já tá travando, vocês tão vendo aí, né, mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, se vocês gostaram, deixa o like, pra tá me incentivando a gravar mais vídeo, pra tá ajudando aqui na divulgação do canal, divulgação do vídeo, me ajudar a crescer mais, tá bom? Se não for inscrito no canal também, já se inscreva, ativa as notificações, pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal, e me siga também lá no Instagram e no Facebook, eu vou deixar passando aqui pra vocês, e o link vai tá na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!